Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui pro canal, gente, e espero que vocês gostem. E tamo indo levar os guris na escola, né? E hoje vou gravar um pouco aqui do meu dia, então deixa o seu like aí já pra vocês fazerem parte desse vídeo. Se inscreva no canal e é isso. E gente, eu não gosto de usar isso não, mas é obrigatório. A gente tá indo na escola. Vamos nós, a Jamila, a Deleide, o Alan lá na frente e a Sabrina aqui. Todo mundo com suas máscaras, gente, porque aqui tá um coronavírus. Que só Deus. Lá vamos nós. Vamos passar aqui numa pracinha. Tamo quase chegando, gente. É bem pertinho aqui. A escola. Ih, minha gente, já vim trazer a Sabrina aqui lá. Lá com lá. Aí tô aqui, mas a Jamila esperando, né? A professora dela chegar pra me entregar ela. Nós aqui ainda na espera. Tamo esperando a professora do Alan, gente, chegar. Demora, viu? Já é... Um e seis. E os meninos vêm pra escola doze e quarenta e cinco. E até agora nós estamos aqui esperando. Mas já já nós vamos pra casa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora vamos ali na loja ver umas coisas, vou ver umas coisas de make, mas provavelmente eu não vou comprar né gente, só vou ver mesmo pra depois eu vir comprar A gente tá indo lá, tá bom? E é isso Tá aqui eu, a Jamile, tamo indo lá Eu sempre ando me batendo com as pessoas, eu acho que sempre, é uma coisa assim, bem natural, sempre acontece comigo Amores, a gente veio aqui, sabe? E já resolvemos tudo de uma vez, porque tipo, já fomos no lugar que era preciso Aí vamos em outra agora só pra terminar de resolver as coisas e vamos pra cá gente, porque o sol tá muito quente, vocês não tem noção Meus amores, tamo chegando quase em casa Bem cansada hein, Mila? Tô exausta Também se sobe O sol tá de matar Tamo indo aqui né Quase chegando gente Só ir reto ali, droba ali ó Só ir reto ali, aí droba ali E é isso Nós não dobra, nós droba É droba E é isso, tamo indo lá Pra casa Tá explicando, é só ir, vai, 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 vai Aí tem essa casa bem azul aqui ó Que é da minha tia E droba aqui ó Nessa ruazinha aqui ó Vou virar aqui pra vocês Mostrar, tá vendo? Você vai, aqui tem essa casa aqui Que é da minha tia, droba Aí depois desse caminhão já é a casa da minha avó Aí nós tamo quase chegando aqui Ei, tô cansada gente É porque aqui da casa da minha avó Pra ir pra Aqui da casa da minha avó pra ir pra rua É longe, sabe? Aí a gente cansa Esse dia eu parei de ir pra escola Aí eu tava sem acuprimada Aí eu fui pra escola Aí eu quase não chego na escola Tá vendo gente? Como é verdade e como é longe Porque é muito, 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 muito longe E principalmente lá na minha casa Porque é lá longe Mas eu venho todo dia Porque eu não vou ficar lá, sabe? Só é chato a gente ficar só Chegamos em casa E é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou deixe seu like Se inscreve aí Tá bom no meu canal Se você ainda não for inscrito Compartilha com seus amigos E é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau